Sinais de autismo em crianças com 2 anos de idade. Quais são os principais fatores que nós precisamos observar nos nossos pequenos? Esse período de quarentena criou oportunidades de a gente ficar muito mais horas com os nossos filhos. E muitos pais estão observando agora sinais e sintomas nos seus pequenos. Quais são os principais que nós temos que atentar com 2 anos de idade? Ou próximo dos 2 anos para que a gente consiga fazer uma intervenção rápida e tentar recuperar esses atrasos nas crianças. A primeira coisa e mais importante é aquela tríade do autismo, que é dificuldade da comunicação social. O atraso da fala. Crianças com 2 anos precisam fazer frases, juntar palavrinhas com verbos para contar coisas, para perguntar, para compartilhar com os pais o que eles estão fazendo. Duas palavrinhas não significa ficar repetindo números e letras, coisas que eles gostam, coisas que eles têm interesse restrito e que ficam fazendo sozinhos. Significa interagir com o outro, significa perguntar coisas, significa compartilhar, significa numa hora que alguma coisa caiu, significa olhar para os pais e falar que a garrafa caiu, significa falar que a bola é azul e compartilhar com o pai, olha que legal, bola azul. É isso que significa falar duas palavrinhas juntas com 2 anos de idade e não ficar falando sozinho uma cena de filme ou cantando. A criança precisa falar com a função de se comunicar. Isso é o que mais chama a atenção dos pais, que ficam pensando que a criança pode ter o seu tempo para falar, que pode ter um atraso e não pode. Na verdade com 2 anos é o limite para isso. Tem que ter um repertório de comunicação muito amplo, já desde um ano de idade, que é de falar palavrinhas soltas com essas mesmas intenções. Um outro fator importante que chama a atenção dos pais é o contato visual. As pessoas pensam que crianças com autismo não olham nos olhos, isso não é verdade. Elas olham sim, elas se comunicam sim, só que elas fazem tudo isso menos do que deveriam, em quantidade de vezes e em intensidade. Então, passar os olhos pelos seus olhos, de vez em quando te ver, é uma coisa comum. Mas as crianças, desde bebês, no máximo com um ano de idade, precisam atender os seus nomes e ficar olhando fixamente para os pais durante vários segundos, trocando sorrisos, trocando balbucios, trocando informações. Quando o pai pede para ela olhar alguma coisa, ela olha e depois volta o olhar ao pai. Esse é o terceiro sintoma, terceiro sinal. Atenção compartilhada. Eu mostro coisas e a criança desvia o olhar e volta para mim. Ela gosta de ficar olhando, ela espera com o olhar o que eu vou fazer. Então, as crianças com autismo têm mais dificuldade. Elas têm uma área do cérebro que é ativada, que nas crianças típicas é ativada, olhando outros seres humanos. Nas crianças com autismo, essa área é ativada olhando brilhos, olhando ângulos, olhando materiais, fazendo movimentos repetitivos. Esse é um outro sintoma, que é gostar de movimentos repetitivos, de brilhos intensos e ficar buscando isso em materiais. Por isso que é comum girar rodinhas, por isso que é comum ficar abrindo e fechando portas e gavetas, por isso que é comum ficar olhando folhinhas se mexendo, ou ficar olhando movimentos da própria mão e ficar usando objetos para esse tipo de busca. Nessa idade também, a criança tem menos imitação do que os seus pares. Então, quando a gente pede para ela pôr a linguinha para fora, para ela dar tchau, para ela piscar os olhinhos, para ela bater palminhas, ela faz menos do que os outros amiguinhos fazem, do que crianças da mesma idade. Elas tendem a ignorar e fazer o que elas querem. Às vezes elas fazem uma ou outra imitação, porque é do interesse delas. Mas, para a gente ter uma noção da proporção, é importante fazer 70% a 80% das vezes que a gente pede para ela olhar, para ela imitar e também para ela seguir um comando. Então, uma outra característica é uma menor atenção a comandos que nós damos. Como comandos? Por exemplo, quando você está trocando a fralda e você pede para a criança jogar no lixo. Quando ela está com um copo na mão e você pede para ela colocar na pia. Esses comandos são condicionamentos. Ela já viu você fazendo muitas e muitas vezes. Ela já fez também muitas e muitas vezes. O que nós temos que observar é se ela faz coisas diferentes da rotina. Ela segue seus comandos quando você pede uma coisa nova. Então, se você pede para ela pegar a mesma fralda e colocar embaixo da cama, ou levar na lavanderia, ela faz isso? Ou, para ela, ela vai colocar no lixo novamente, porque é o que ela está habituada a fazer. Se você pedir para ela, dessa vez, não colocar o copo na pia, dessa vez entregar o copo para o papai, ou colocar em cima da televisão, será que ela vai fazer? Por que é importante a gente saber isso? Porque seguir comandos significa compreensão da linguagem. Significa compreender, processar o significado dos sons. E isso é comunicação. E isso vai ser importante para a hora da fala se desenvolver. Então, se a criança não atende a coisas diferentes que você nunca pediu, 70% ou 80% das vezes precisa ficar atento. Coisas que você nunca pediu, mas que ela sabe o significado. Ela tem que saber o que é televisão para você pedir para ela colocar em cima da televisão. Ela precisa saber o que é lavanderia para levar a fralda. Ela precisa saber o que é cama para você pedir para colocar embaixo. Ela precisa saber o significado dessas coisas, mas de uma coisa que você nunca pediu. Então, também precisa se observar. Observa também um item que é repetição de comportamentos. Será que a criança quer fazer sempre as coisas do mesmo jeito? Ela pega os brinquedos e ela enfileira? Ela fica colocando sempre dentro de um padrão repetitivo. Será que ela está fazendo também um outro item que são movimentos repetitivos com o corpo? Geralmente, as estereotipias motoras, que são os balanços, flattings ou movimentos de correr de um lado para o outro, aparecem mais depois dos dois anos de idade. Balanço com a cabeça, repetitivo, sem função. É importante também observar essas repetições com brinquedos, sempre de um mesmo jeito e também repetições motoras. São mais dois itens importantes para a gente observar. Muito importante observar se a criança aceita brincar do jeito das outras crianças da mesma idade. Como é que é esse brincar? Ela fica junto? Ela fica perto? Mas ela fica fazendo só o que ela quer? Ou ela observa, imita, participa, deixa o amigo também fazer um pouquinho? É uma troca de brincadeiras? Ou ela fica só no cantinho dela, próximo e não tem interação nenhuma? E pior, ela fica chateada, não deixa, impede quando alguém quer mexer nas coisas dela? A gente confunde muito esses comportamentos com mimos e nós temos inúmeras desculpas para tudo isso não acontecer. A gente pensa, ah, é porque ela não tem irmãos, ela não está acostumada. Ah, mas as crianças de dois anos, elas brincam mesmo sozinhas? Sim, elas brincam, mas elas também brincam junto com o outro. Elas também compartilham um pouco das suas experiências. Então, como é esse brincar? Existe um brincar? Existe uma relação? Existe um contato? Ou ela fica fazendo só as coisinhas dela perto de outras crianças sem interação? Uma outra coisa importante é dificuldade em sair da rotina. Quando a gente muda um caminho para ir até determinado lugar, a criança fica brava, não, não, não. E sabe que esse caminho mudou, decora muito facilmente mapas. Tem dificuldade para sair de outras rotinas, como por exemplo, quando você muda alguma coisa que está dentro do script. Você está indo para a escola, mas daí você resolve passar em outro lugar antes. Ou mesmo dentro de casa, quando você faz alguma coisa diferente, ela quer manter sempre os mesmos padrões, sempre as coisas sendo feitas do mesmo jeito. Uma outra coisa importante é dificuldade de identificar emoções. Aquela hora que a casa está caindo, que está todo mundo, aconteceu alguma coisa, os pais estão chorando e tem alguma coisa, ou uma cena de TV que tem uma cena triste acontecendo, e a criança não percebe, não atenta para aquilo, continua brincando das suas coisas, às vezes pedindo para os pais alguma coisa numa hora super inadequada. Ou rir de cenas que seriam para a criança ter empatia, perceber que seria uma coisa ruim quando os pais estão bravos, nervosos, brigando com ela, ela dá risada, ao invés de perceber aquela sutileza da emoção. Nessa fase, as crianças já têm um sistema de neurônios espelhos, já têm um sistema de processamento da cognição social, que faz elas tenderem a sentir a mesma coisa que os pais. Então, se os pais estão angustiados, ou se acontece alguma coisa na televisão de tristeza e angústia, a criança também tende a fazer a expressão relacionada, correspondente. Mas as crianças com autismo têm dificuldade nisso. Se você observa esses ou outros comportamentos no seu filho, coloca aqui na descrição desse vídeo, coloca nos comentários, isso pode ajudar muitos outros pais. E busque uma equipe comportamental que trabalhe com ABBA, que trabalhe com a ciência, que desenvolve, que recupera, que é terapêutica para atrasos do desenvolvimento. Corre para procurar, mesmo que você não tenha diagnóstico, não fique pensando, mas meu filho é tão pequenininho, eu já vou fazer terapia cinco anos, começar melhor para a gente tratar. Mais chances ele tem de se recuperar. Se esse vídeo te ajudou, dá um like e compartilha para que mais pessoas fiquem sabendo. Um beijo para vocês e até o próximo. Tchau, tchau.